E então por que o lagarto gigante levaram o menino O encontro da família na pista de boliche E todos se veram felizes para sempre Enfim Que história bonita, vovô Pode me contar mais uma? É bem que eu queria, Ana Mas se você não dormir agora, vai ficar cansada amanhã E você sabe que dia é amanhã, não é? Natal? Isso mesmo Então vamos fechando os olhinhos Ah, por favor, vovô Só mais uma história Mas a sua mãe vai ficar Ela não vai ligar Só mais uma história Uma história de Natal Tá bom Só mais uma historinha Não vai fazer mal E além do mais, para que servem os avós afinal, não é? Ah, obrigada, vovô Deixa eu pensar Uma história de Natal Não, eu já contei a história da cidade Que não entendia o Natal Quer dizer que eles não tinham Natal? Não, eles não entendiam Natal Eles tinham Natal Adoravam pacotes, os brinquedos, essas coisas Mas eles não entendiam o verdadeiro significado do Natal Bom, vamos ver Qual era o nome daquela Jinko Tau É isso E eu entregava a correspondência lá Big Idea Brasil apresenta O brinquedo que salvou o Natal As crianças de Jinko Tau Adoravam viver na época do Natal Porque todas achavam que iam ganhar alguma coisa Já chegou o Natal Brinquedo e sei que vou ganhar Já chegou o Natal É tempo de brincar Já chegou o Natal Com doces vou sonhando sim Já chegou o Natal Já ama Tarleton Só um minuto Eu só tenho um pacote pra hoje E a pra casa é número 4 Vamos ver Qual é a casa número 4 mesmo? É só alegria Vamos cantando É muito bom Rei, rei Passa o dia pulando Vamos lá Só um minuto Não vamos ser colhidos não Rei, rei Pra você queremos dizer Já é Natal Opa Já chegou o Natal Brinquedo e sei que vou ganhar Já chegou o Natal É tempo de brincar Já chegou o Natal Brinquedo e sei que vou ganhar Já chegou o Natal É tempo de brincar Já chegou o Natal Brinquedo e sei que vou ganhar Já chegou o Natal, é tempo de brilhar Já chegou o Natal, brinquedo sempre vou ganhar Já chegou o Natal, é tempo de... Poxa, aplica! É tempo de brincar Onde será que fica? O número quatro? Até que foi fácil O que é isso? Tem um botão Aperta, aperta Oh, oh, oh Feliz Natal E aí, crianças? Ainda não sabem o que vou querer esse presente de Natal? Bem, se eu entendo mesmo de brinquedos E vocês sabem que sim Sei exatamente o que estão procurando Querem um brinquedo divertido Querem um brinquedo fofinho Querem principalmente um brinquedo Que tem uma serra circular que funcione de verdade Embutida no braço direito É isso aí, querem um Louie Serra Circular Legal, não é? Mas esperem que ainda tem mais O Louie Serra Circular também sabe o verdadeiro significado do Natal É só apertar o nariz dele O Natal é ganhar presentes Precisa de mais brinquedos Basta seus pais telefonarem e encomendarem o Louie Serra Circular Que um dos nossos pinguins treinados o enregará na sua porta A oferta não é válida para Pugsville Devido à queda da ponte de Pugsville Não por mim, o Sr. Nozor É o melhor Papai Noel e o meu ajudante, o Duende Olhem pra mim, eu sou o Duende Só vão sossegar quando ganharem dos pais de vocês um Louie Serra Circular O único brinquedo que contém serra circular de verdade E o verdadeiro significado do Natal O Billy tem mais brinquedos do que você Louie Serra Circular Eu também quero, eu também quero Pai, eu preciso de mais brinquedos O Billy tem mais brinquedos do que eu Quem é Billy? Não sei, mas ele tem mais brinquedos do que eu Eu quero Louie Serra Circular Eu quero 10 Louie Serra Circular É o verdadeiro significado do Natal Oh, está dando certo, está dando super certo O que é que está dando certo, chefe? Queria ver essa pirranhada toda choramingando Ah, não estou entendendo, chefe Acontece, senhor Dentinho Que o único jeito dos pais fazerem os filhos pararem de choramingar É comprando um monte de brinquedos E como dono da fábrica de brinquedos Nozor Eu vou faturar uma grana Oh, chefinho, o senhor é tão esperto Mais esperto do que meu irmão Nozor K? Ah, aquele da fábrica de chocolate pra quem eu trabalhava Ah, o senhor é muito mais esperto do que ele Ah, que bom Em breve todos vão saber que o Olipenosor é o Nozor mais esperto da família Oh, disso eu não tenho dúvida, chefe Vá lá, animar a linha de montagem, senhor Dentinho Temos dinheiro a ganhar Esse é o significado do Natal O significado do Natal não é esse Eu sei disso e você sabe disso Mas o Olipenosor estava meio confuso E graças ao comercial na TV, todo mundo ficou confuso As crianças choravam e os brinquedos saíam rapidamente da linha de montagem do jeito que ele planejou Deve ter sido o pior Natal do mundo Ah, sim, teria sido se não fosse por aquilo que aconteceu depois O quê? O que foi que aconteceu? Bom, ao sair da linha de montagem, os brinquedos tinham os narizes testados E um deles amarrou uma tromba Amarrou uma tromba? Amarrou uma tromba ficou triste, não gostou do som das palavras que estavam vindo da própria cabeça Mas ele era só um brinquedo Hum, vai ver, ele tinha um parafúgio a mais, quem sabe Enfim, aquela noite, enquanto todos os outros brinquedos aguardavam para serem entregues Ele pensava numa coisa bem diferente Crianças mimadas já encontrei Esse não é o Natal que sonhei Ganhar brinquedo Ganhar brinquedo Eu sei que é normal Mas é bem mais Que isso O Natal O Natal é mais do que isso Eu sinto falta algo Eu sei Alguma coisa falta Mas o quê? É, tinha que ser muito mais O Louie não sabia o que era Mas achava que já estava na hora de alguém descobrir Bom, ele nunca tinha saído da fábrica Ele não tinha nem sequer saído da caixa antes Mas era um brinquedo esperto Qual seria a grande dificuldade? Qual seria a grande dificuldade? E chegou a hora das canções divertidas com o Larry Essa é a parte do programa em que o Larry aparece e canta uma canção divertida É véspera de Natal e o Larry está aguardando ansiosamente a chegada de Papai Noel com um prato de biscoitos Papai Noel Eu mal posso esperar a hora de você chegar Tenho biscoitinhos bem gostosinhos Só pra você quando chegar presente sei que vou ganhar Porque é Natal Será que foi ele que apareceu? Trazendo presentes pra um pepino Comportado feito eu Comportado feito eu Qual não foi a surpresa quando o Larry se deparou com um astuto assaltante de banco e não com o Papai Noel? Quem é você? Sou assaltante de banco Vim seu banco assaltar Seus trocados Vim pegar Suas moedinhas Vou levar Seu nanico Então saia da minha frente Seu pepino E deixe-me entrar Apesar de estar com medo do invasor Inspirado pelo clima de Natal Larry faz uma proposta Eu não sou banqueiro Não tenho banco Eu só tenho biscoitinhos Bem gostosinhos Não tenho moedas Mas aceite por favor Pegue um biscoito pro senhor Seu assaltante Pegue umzinho O assaltante de banco ficou emocionado com a boa vontade do Larry Mas Larry apesar de nervoso Ainda estava ansioso para ver o Papai Noel Papai Noel Assaltante Eu não posso esperar a hora de você chegar Seu biscoitinho Bem gostosinhos Seus biscoitinhos Só pra você quando chegar presente Sei que vou ganhar Porque é Natal Será que foi ele Que apareceu Trazendo presentes pra um pepino Comportado feito eu Comportado feito eu Mais uma vez Quem chega na porta do Larry Não é Papai Noel Mas um bárbaro Quem é você Eu sou um Viking As suas terras Vou tomar Sim, suas terras Vou tomar Aplitação Vou arrasar Roubar cavalos E também Suas galinhas Eu vou pisar E sujar A sua casa Apesar de estar com medo Do invasor Inspirado pelo clima de Natal Larry faz uma proposta Eu não tenho Pterras Não tenho plantas Eu só tenho biscoitinhos Bem gostosinhos Não tenho cavalos Mas aceite por favor Pegue um biscoito Pro senhor amigo Viking Pegue umzinho O Viking O Viking também ficou emocionado Com a boa vontade do Larry Mas Larry continuava pensando No Papai Noel Papai Noel Eu sou um Viking Eu não posso esperar a hora De você chegar Tem biscoitinhos Bem gostosinhos Os biscoitinhos Só pra você Quando chegar Presente Sei que vou ganhar Porque é Natal Será que foi ele Que apareceu Trazendo presentes Pra um pepino Comportado Feito eu Comportado Feito Eu E então O Larry se deparou Com um fiscal Do imposto de renda Quem é você? Eu sou da Receita Federal E eu vim tributar Papai Noel Eu mal posso esperar A hora de você chegar Agora foi ele Que apareceu Trazendo brinquedos Pra um pepino Comportado Feito eu Comportado Feito Eu Estou aqui Seus presentes Vim trazer Assim presentes Vim trazer As suas meias Vim encher Oh 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 Balançando A barriguinha E oh 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 Ei, só um minuto Esse não é o meu cinto? E o que você está fazendo Com o meu gorro? Ah, então foram vocês Só um minuto Eu posso explicar Nós mudamos Ninguém apronta Com o Papai Noel Vocês sabem disso, não é? Foram muito levados E eu tenho uma lista Declarou isso? Feliz Natal E agora voltamos A nossa história Que legal Não estamos correndo demais? Cuidado com aquela árvore Árvore? Que árvore? Deixem comigo Segura firme, galera O quê? Por quê? Por que eu tenho que me segurar firme? Que maneiro Ah, eu quero fazer de novo Sinceramente Não dá pra ver nada Daqui de trás Vocês sabem pra onde Nós estamos indo? Nem desconfio Eu nunca estive aqui Ninguém sabe o que tem Depois daquela É pula O quê? Ué, cadê todo mundo? Hã? Bob Bob, você está bem? Dominó Hã? Eu queria jogar Dominó Cada um tira uma peça E vê os pontinhos Ninguém se machuca Hum Ih, essa aqui deve ser A entrada da ponte de Pugsville O quê? A ponte que caiu Lembra? Vimos a notícia na TV Puxa Que sorte que não caímos lá embaixo Galera, olha só o que eu achei É o Luiz Serra Circular Legal Aperta o nariz dele Aperta o nariz dele Tá legal Precisa de mais brinquedos Isso é o verdadeiro significado do Natal Uhum Não é, não Quem disse isso? Fui eu Esse não é o significado do Natal Não é? Não O Natal não tem nada a ver com crianças chorando E pedindo mais brinquedos Ué Então tem a ver com o quê? É Eu não sei Mas vou descobrir Eu estou vivendo uma aventura Ah Ou pelo menos eu estava Até ficar preso nessa neve toda De repente nós podemos ajudar Olha, eu conheço um sujeito Que é muito, muito inteligente Ele deve saber o significado do Natal Bom, todos gostaram muito da ideia E foram juntos procurar o tal sujeito inteligente Quem era? Ué, a Aninha Bom, é Era eu Você, vovô George? Por que todo esse espanto? Bom, três meninos e um brinquedo muito engraçado Apareceram na minha porta Perguntando se eu sabia o verdadeiro significado do Natal E você sabia? É lógico Mas eu queria que eles descobrissem sozinhos Então eu li uma história de um livro bem antigo Está aqui Havia pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigiras da noite o seu rebanho E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles E a glória do Senhor os cercou de resplendor E tiveram grande temor E o anjo lhes disse Não tem mais Porque eis aqui vos trago novas de grande alegria Que será para todo o povo Pois na cidade de Davi Vos nasceu hoje o Salvador Que é Cristo, o Senhor E isto vos será por sinal Achareis o menino envolto em panos E deitado numa manjedoura E no mesmo instante apareceu como anjo Uma multidão dos exércitos celestiais Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas Paz na terra entre os homens A quem ele quer bem Estão vendo? O bebê era Jesus Aquela foi a primeira noite de Natal Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O importante no Natal não é receber O importante é dar E o mais importante no Natal É um bebê chamado Jesus Que é o maior presente de todos Como você é inteligente, vovô George A história acaba aí? Oh, não Eles já sabiam o significado do Natal Mas ninguém mais sabia Ah, lua e serra circular 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 Puxa, a coisa está piorando A gente tem que contar Para a Dincoltau Que sabe sobre o Natal Ah, mas aquele comercial Não passa só em Dincoltau Passa em todos os lugares Temos que avisar para todo mundo Mas pessoal, o Natal é amanhã Como vamos fazer para em todos os lugares? E podem esquecer Pagsville Porque a ponte caiu Não tem jeito O Natal está arruinado A gente tem que achar um jeito Continuem pensando Eu já sei Temos que entrar naquela fábrica de brinquedos Venham todos comigo Podemos salvar o Natal Ainda não entendi o que viemos fazer aqui É, eu acabei de sair desse lugar E não quero voltar Shhh, vão ter que confiar em mim É o único jeito Só pode ser por aqui Eu acho Encontrei Ué Isso é um É um Estúdio de TV Isso mesmo Era o estúdio de TV do Sr. Nosor Na opinião do Júnior Já que o comercial tinha sido culpado por aquela confusão Talvez outro comercial conseguisse resolver as coisas Pelo menos esperavam isso Prestem todos muita atenção Aqui é Júnior Asparco de Jingle Town E eu trago uma notícia muito importante Estávamos errados a respeito do Natal O Natal não tem nada a ver com egoísmo e pedidos de mais brinquedos Não que brinquedos Não que brinquedos sejam ruins Eu tenho alguns e gosto muito deles Mas é que O Natal é muito mais do que isso Louie Obrigado, Júnior Ei, é o Louie Cerro Circular É o seguinte, pessoal O que realmente conta no Natal é a confraternização Bom, Louie falou pra eles sobre o verdadeiro significado do Natal Sobre o amor de Deus e o menino Jesus Disse que muitas vezes dar é melhor do que receber Saber a verdade sobre o Natal deixou todo mundo muito feliz Bom, quase todo mundo Não estou choramingando Por que não estou choramingando? Eu não sei, chefe Isso é que é o Natal Em vez de pedir mais presentes Vamos procurar agradecer pelas nossas famílias É o meu brinquedo É o meu estúdio de TV Senhor Dentinho Alguém está querendo estragar o meu Natal Então, pessoal Isso é o que realmente importa no Natal E se lembrarmos disso Nós vamos ter o melhor Natal de todos Pegaram o meu estúdio emprestado, não é? Uh-oh Parece que vamos ter alguns problemas técnicos Não, não, não Então são vocês que querem estragar o meu Natal? Não, não, não é nada disso Nós só queríamos que todos soubessem o verdadeiro significado do Natal E acha que alguém liga? Bom Acha mesmo que alguém liga pra essa bobagem de dar é melhor do que receber? Bom Escuta, a única coisa que interessa as crianças no Natal é ganhar muitos, muitos brinquedos E por mim vai ser sempre assim É por isso que vocês vão fazer uma pequena viagem Vamos ver Pra onde vocês querem ir? Willis Tom? Bambly Park? Só não mande a gente pra Pugsville A ponte caiu Pugsville Ah, disseram que é ótimo nessa época do ano Senhor Dentinho, quatro viagens para Pugsville, por favor É pra já, chefe E agora? O desentupidor, senhor Dentinho Quando eu der o sinal Três Dois Só uma coisinha Se aquelas pessoas se importaram mesmo com o que vocês falaram Onde estarão agora? Estamos aqui Nós nos importamos muito com o verdadeiro significado do Natal, senhor Nosor Por isso nós viemos aqui Pra lhe dar uma lição O quê? Não acharam mesmo que eu ia Ora Aquilo foi só uma brincadeira Eu não ia Eu, eu, eu O que vou fazer? Senhor Nosor Feliz Natal O quê? Isso é pra mim? Ah, um ursenho Eu sempre quis um presente de Natal Mas éramos tão pobres Não sabem o quanto eu fiquei feliz Olhem, não é lindo Perdoem essa confusão que eu causei Mas eu vou me redimir O quê? Ah, não Senhor Dentinho, outro trenó Porque eu vou salvá-los Aguentem firme, crianças Larry, vê se você alcança o nó Cuidado Você esbarrou na minha Serra circular Isso me deu uma grande ideia O que eles estão fazendo? É agora! Aqueles que tem mãos comecem a amarrar Só tem eu Tudo pronto Louie, mesmo que isso não dê certo Fique sabendo que você é um brinquedo especial e muito legal Obrigado Rápido, turma Você conseguiu Segurem firme Eles conseguiram Estão salvos Puxa Vida Senhor Nosor Temos que salvá-lo Oh, pinguins Oh Valeu pela carona Vamos ver o que essa belezinha é capaz de fazer Abreu pela carona Abreu! Aaaaaah! 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 Não é pra alguém dar uma mãozinha? E foi lá que nós os encontramos E se não fosse pelo guincho do meu caminhão Estariam lá até hoje Puxa vida, então foi um bom Natal apesar de tudo Ana foi um excelente Natal No dia seguinte todos se reuniram pra trocar presentes Até o Sr. Nosor compareceu Ah Sr. Nosor, como é que adivinhou? Eu tenho igualzinho a esse em casa Eu sempre quis um assim Pode trocar se não terem você Ué, mas e o Louvi? O que aconteceu com ele? Bom, ele acabou ficando em Jim Contal No começo ele queria fazer uma cirurgia pra tirar a serra circular Puxa na medo de que alguém se machucasse Só que ele acabou descobrindo uma boa utilidade pra ela Qual? Fabricar móveis Ele encheu de Jim Contal de mejas e cadeiras novas Arcas e porta-temperos Aquelas coisinhas pra pendurar caneca e... Bom, você já entendeu, né? Tragam mais madeira! Mas o melhor de tudo foi que eles finalmente compreenderam o verdadeiro significado do Natal E não conseguiram parar de pensar sobre ele Conversar sobre ele e até cantar canções sobre ele Luzinha mancedora Sim berço pra dormir É, foi o melhor Natal de todos É, foi o melhor Natal de todos